Eeeeh! olá pessoal, tudo bem? hoje a gente vai gravar um rapidos meus presentes seis anos! E aí Laurinha, quando você vai começar abrindo? Lá de dois grandões Aquele grandão? Então pega lá Pessoal, esse presente é da Gabi, meu time Que lindo! É da Shimmy Shime Que lindo! Obrigada Agora vamos abrir o prato novo verde Esse é grandão E esse é do Eduardo Fabela Meu Deus, não acredito Que lindo Olha gente, não tem testas, Laura Que linda Obrigada Eu sou em Nícola, só obrigada Que linda Que linda Ela usa com coletinho de pele E ela com a rola das princesas Que linda Esse é do Jogê, são as princesas Esse é do vovô Elce e da vovô Glória Obrigada O Jogê do Pilote Pessoal, esse presente é do Tio Flower Falei, obrigada Agora um beijo Vamos abrir Meu Deus Quanta coisa linda Que que é isso, Laura? É uma blusa de unicórnio, Laura Deixa eu ver, mostra aqui Olha, é uma toquinha Que coisa mais linda Olha só um sapatinho Mostra aqui, Helena Mostra aqui Uma sapatilha de unicórnio O que mais tem lá no chão? É a calça? Ai, é tipo um moletom Ai, que lindo Será que é um pijama isso? Com touca? Porque na poquinha sempre tem pijama, né? Mas tá tão lindo, dá pra sair na rua Dá pra sair na rua Meu Deus É um copo de unicórnio cheio de grito E o que mais? O que que tem dentro desse envelope? É lindo, maravilhoso São adesivos? Um monte de adesivos Que lindo Essa é a tia do Pedro e do Paulino Beijo, obrigada Hamburgueria maluca Que legal Essa é a tia do Pedro e do Paulino Obrigada Obrigada Abre aí O que que é isso? Ai, que legal Aquele tipo que... É... João Bobo assim Da Cinderela E esse aí é do que? Ai, que legal Será que é um pra Laura e um pra Helena mesmo? Acho que é Obrigada, Ana Paula Manda um beijo, menina Manda um beijo, Lilica Uau Ai, que legal Ai, que linda Essa é a tia do Eduardo Comandrela Ai, do meu encante, Maus E é o meu patinho Que fofo, muito lindo Obrigada, Eduardo Esse é do Berpipão Meu Deus Que coisa mais linda Obrigada, Berpipão Você amou, Laura? É uma das coisinhas de madeira Pra ela personalizar E fazer as bonequinhas dela Olha, com glitter Com tinta Que lindo Esse é da Kika Sassela Nossa parceira Né, Laurinha? Então abre aí Shorts Shorts Ah, não É um conjunto É uma calça E a blusa Olha só Que linda Pode usar o shortinho Ou a calça Olha É um cartão da Lívia Da filha da Kika Olha só que lindo Mostra aqui Ela que escreveu Filha Manda um beijo pra Lívia Você brincou um montão com ela, né? No aniversário Manda um beijo, então Esse presente é do Henrique Ana Luísa Ai, é um joguinho Pucas malucas Obrigada Manda um beijo, Lúvia Obrigada Esse não tem nome Mas a gente vai abrir Deve ser de algum amiguinho Que lindo Vem com um laço Vem com um laço É um laço Uma blusa Da Minnie Olha que blusa mais linda O shortinho também Ah, eu acho que é um pijaminha esse, não é? Parece Parece, né? Mas esses pijamas hoje em dia são muito lindos Se for pijama a gente usa como roupa, né papai? Manda um beijo Esse também tá sem nome Carimba Desfruta Você adora, né Laura? Falou obrigado Ai, depois pinta Que lindo Fala obrigado, então Obrigada Manda um beijo Eu não sei o que eu estou acostumando assim Esse presente agora é do Ricardo e da Isabela Ai, que lindo Olha só que lindo, Laura Obrigada Olha só, a gente encontrou um presente pra Helena Que foi o Tio Fowler que mandou Que linda Tio Fowler Helena, manda um beijo Ai, que linda E esse que a Laura vai abrir É o da Bia Manda um beijo, Pepei Então abre Tapa olho Um tapa olho não É uma máscara Olha Uma sapatinha Ai, pra combinar com a Laura Que linda Que o Tio Fowler deu E adesivos Agora o da Laurinha Que foi a Bia que deu Abre aí, Laurinha É de coelhinho É de coelhinho Então abre Ajudei a Helena Uma camisola Olha ali, Helena É de bailarina Essa é da Ana Luísa É a escola da My Little Pony Amarela, Laura Sua favorita, filha Obrigada, Ana Luísa Manda um beijo, Laurinha Esse é da Tia Mari E do Tio Otávio Um monte de adesivo Porque o pessoal sabe Que elas gostam de adesivo, né? Ai, que lindo, filha É um lençol de bichinho da floresta Olha isso, Laura É um lençol, filha Tem mais coisa ali dentro? Eu acho que tem Melhor olhar, vai Copo de unicórnio O que mais? Tem mais coisa ali dentro Chocolate Peraí, ali tem adesivo Tem mais chocolate ali dentro Oh, meu Deus Fala obrigado e manda um beijo Jesus Eu amo que é minha cabeça Fala obrigado e manda um beijo Obrigada Esse é o da Valentina Da amiguinha da Laura É uma mochila, Laura Que lindo Diga obrigada Obrigada Obrigada, Valentina Olá Já vou pôr Ai, Jesus Ah, que lindo Olha, Helena Ah, que gracinha Esse é da outra amiguinha Valentina Valentina da escola velha Da escola antiga, né? É Eu comecei esse brinquedo É um frisbee, Laura É uma lupa Uma lupa? É um frisbee, filha daquele que a gente joga na praia, lembra? Ah, é E a Helena gostou, foi da lupa A Helena gostou, foi da lupa Esse é da Júlia Beatriz Vamos ver Ai, que linda Obrigada Esse é do tio Sidney e da tia Neuza E da Pamela Ai, que delícia Deixa eu ver o que é isso É, esse é sabonete, filha Que bom, filha Porque quando acabar a gente pode usar esse E o outro é um perfume, olha só Mostra aqui, desse você não tem Pessoal, cheira Uau, obrigada Olha só, pessoal A gente encontrou mais um do Ricardo e da Isabela Que lindo É de unicórnio Tem até um cartão, olha que lindo Olha só Feliz aniversário Deus te abençoe Se não me desejamos muitas felicidades Vamos vestir você Vamos vestir você Ai, Jesus Vai lá Esse é da Mariana Vamos lá Oh, meu Deus A gente tem um rosa Agora tem um branco Laura Eles vão virar amigos É mesmo A gente já tem esses dois Agora eu só vou por um rosa Esse é da Giovana Esse é da Giovana É uma LOL Manda um beijo A Helena é a doida da LOL Gente, olha ali, ó Esse é dos José Sérgio Castilho e família É um livro É um livro 333 atividades para meninas e lapis A Laura ama pintar Olha, olha só Beijo Beijo Jesus Esse é da Cecília Que lindo, né, filha Olha, a Helena já acaba com os lastos Lastos de unicórnio Ai, meu Deus Unicórnio Unicórnio Melancia Melancia E duas coisas Que lindo esse Olha, tem mais aqui Laura, olha que lindo esses Meu Deus A gente tem um brilho Esse é lindo Diga obrigado E manda um beijo Obrigado Eu conheço uma blusa dessa Vai combinar Vai combinar Esse é do tio Daniel E da tia Flávia Vamos lá Olha só que lindo É uma lancheira Tipo uma mochilinha de unicórnio O que será que tem dentro? Ai, tem potinho E garrafinha E olha só É de unicórnio com nuvem A Laura quase nem ama, né, Laura? Não, eu amo sim Manda um beijo Diga obrigado, então Obrigado Pessoal, esse aqui é da Alice A Laura sempre quis isso aí É daqueles de grudar e fazer os bonequinhos Assim, você vai grudando as bolinhas e faz os bonequinhos Obrigada, irmã E é da Fruz É da Let it go Esse não tem nome É da Tia Vitória E do tio João Vamos, ela falou que ia ser igual o da Elina Que lindo Que lindo É da Fruz Que lindo, Laura Fala obrigada e a Laurinha mandou um beijo Obrigada Você gostou, Laura, muito, né? Você queria, né? Quando eu vou me dar de escola, é claro que eu vou usar ele Esse é do Antony E olha só que legal Olha a etiqueta que tem Adorei, Krika Obrigada Meu Deus Que coisa mais linda, Laura É uma bolsa Veja bem É o filhinho Parece que pode ser de praia Manda um beijo, então E diga obrigada Obrigada, Laura Obrigada A gente vai dividir É pra você pintar o quadro, filha Que lindo E é um quadro em 3D, olha que legal É igual aquele negócio que não é de quadro Tem mais um presente da Kika e da Lívia Olha só E do Irineu Que é o papai Olha só que lindo Mas ó, da Laura é o da Helena E o da Helena é da Laura Mas olha que lindo Falou obrigada e manda um beijo, Laurinha Esse é do Tio José Ricardo e da Tia Semira O que será? Ah, que coisa mais linda É uma jaqueta jeans Olha só que linda Obrigada Esse é da Simone Oh, meu Deus Ai, Jesus Tem mais que eu tenho da sacola O que é que tinha ali dentro? Eu a sortei Sem olhar Boa de chocolate Deixa eu ver Ai, boa Uau, que delícia Que eu já comia E é boa É, muito boa Uma delícia Podemos comer Já vamos Então fala obrigada Deixa eu ver a almofada Helena, mostra Ó A Helena está com a minha e eu deixo com essa, né? Isso Manda um beijo então aqui Obrigada Esse é do Gustavo Obrigada, Gustavo Manda um beijo Manda um beijo Ai, ai, ai Esse é do Gustavo Olha só que É muito fofo Vou pegar aqui Pega, pessoal É uma bolsa de ovelhinha Vamos mostrar pro pessoal Olha Que grossinha Falou obrigada Falou obrigada e manda um beijo Obrigada Essa é da Terezinha Ai, que linda É uma sainha, filha Amei Obrigada Manda um beijo Léo, vai choque Que eu ponho a blusa Pessoal, esse é do Benjamin Amei Ah, que lindo, vida Que gracinha Obrigada O que a Helena falou? O calçula com ela Esse é da Betinha e do Miguel Só sei que é um livro É um livro? Ai, tem várias atividades, Laura Que legal Diga obrigado e manda um beijo Obrigada Tem tagzinho Esse presente é do É do Tiago Meu primo É, nosso primo É, nosso primo Pega, linda Vou pegar o bracinho Meu Deus, é um monte Meu Deus Um monte de livro De atividades Rapunzel Cineiro Que lindo Esse aí é um livro Jogos Esse aqui é Até adesivo Ali é livro Lá é livro também Sai daquele De completar o livro Com adesivo, filha Que lindo Obrigada Esse é do Arturo Amiguinho Ah, que lindo Fala obrigado e manda um beijo Obrigada Esse é da Josi É uma blusa Tipo um vestidinho E uma calça Leg Ah, que lindo Serve na Helena também Deixa eu ver Helena Aham Obrigada E agora a gente vai mostrar O que a vovó Beatriz Deu pra Laurinha E pra Helena também Ah, que lindo É, o da Helena foi de aniversário também É, dos Minions É, olha só que lindo E o da Helena é um Minion Mostra ali, Helena Que lindo Manda um beijo então E agradece Fala obrigada Fala obrigada Pessoal Muito obrigada Por assistir o vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Bye, bye Like, like, like Happy Birthday E aí